Opa, aqui é o Colose, eu vou ensinar nesse vídeo como você faz para elevar os seus resultados. Sejam eles profissionais, financeiros, de saúde, relacionamento, em qualquer área que você queira ter resultados melhores e maiores, ter sucesso, você tem que aplicar esse princípio que eu vou ensinar para você. Eu iniciei uma série de 25 princípios de sucesso, 25 vídeos, compartilhando o que eu aprendi nesses últimos 3 anos como coach, investindo mais de 100 mil reais nos melhores do mundo e do Brasil. Eu vou compartilhar os princípios, o aprendizado, as estratégias técnicas que as pessoas de sucesso usam para conseguir ter resultados extraordinários, resultados expressivos. Esse aqui é o segundo vídeo da série. No primeiro vídeo eu falei como definir o seu propósito, a sua missão de vida, como descobrir o seu propósito e a sua missão de vida e como isso guia as suas decisões e as suas escolhas. Se você quiser receber essa série completa, eu deixei aqui embaixo ou aqui em cima, vai ter um link para você clicar e cadastrar o seu nome e e-mail, para você receber no seu e-mail. Toda vez que eu gravar um vídeo novo, da série, você vai receber no seu e-mail. Nesse segundo vídeo eu vou compartilhar agora esse princípio que ele é essencial para você conseguir ter sucesso e realizar coisas grandes na sua vida, se assim você tiver desejo. Esse princípio se chama elevar os nossos padrões. Nós precisamos elevar os nossos padrões, aprender como fazer isso para que a gente consiga realizar resultados maiores. Como assim? Eu vou usar um exemplo para você entender. Imagine o seguinte, uma pessoa que ela paga aluguel e o aluguel já consome uma boa parte do salário dela. Imagine se essa pessoa conseguir uma casa, conseguir comprar uma casa de 300 mil. Isso já não seria bom para ela? E quando eu pergunto isso nas minhas palestras, todas as pessoas respondem sim. E realmente, uma pessoa que tem dificuldade para pagar aluguel e consegue ter uma casa, casa própria de 300 mil, para ela seria ótimo isso. Agora, quando uma pessoa busca para ela uma casa de 300 mil e ela acredita que isso seria o bom para ela, e eu não estou dizendo que isso seja felicidade, não estou dizendo que isso seja realização, estou dando só um exemplo aqui. E ela busca para ela uma casa de 300 mil, os comportamentos que ela vai ter, o que ela vai fazer na vida, as escolhas vão ser voltadas para isso, o que ela vai estudar, com quem ela vai se relacionar, como ela vai trabalhar, porque ela acha que o máximo que ela vai chegar é aqui. Então ela pode trabalhar 15 anos, pegar o fundo de garantia, juntar uma entrada, para dar a entrada, depois parcelar em 50 anos para ter essa casa, não tem nada de errado nisso. Só que, quando ela pensa que para ela o máximo seria isso, isso seria ótimo, o máximo que ela vai chegar é nisso. Agora, por que não ter uma casa de 1 milhão no condomínio? 1 milhão ou 2 milhões no condomínio, se tanta gente tem, se tantas pessoas têm? E o que essas pessoas têm de diferente? Quais são os comportamentos, as crenças, as convicções, o que elas fizeram de diferente para conseguir ter resultados, para conseguir ter dinheiro e comprar uma casa dessa? E se elas puderam ter isso, eu também posso. E quando eu elevo o meu padrão, eu começo a dizer, eu vou ter uma casa de 1 milhão, uma casa de 2 milhões no condomínio, e passo a acreditar e buscar isso, entender que isso seria bom e ideal para mim, e mais uma vez, eu não estou dizendo que isso seja felicidade, tá? É muito importante você entender isso, só estou dando um exemplo. Só que quando eu defino para mim, eu vou ter uma casa de 1 milhão no condomínio, eu começo a me perguntar, quanto eu preciso ganhar por mês para ter uma casa dessa? O que eu preciso fazer profissionalmente? Qual é o negócio que eu preciso desenvolver? Quais são as estratégias que eu preciso aprender? O que eu preciso estudar? Competências que eu preciso desenvolver? Crenças, convenções, quais são as pessoas que eu preciso andar? E eu começo a buscar os caminhos, eu começo a procurar como eu faço para ter esse resultado, porque eu acredito nele, eu acredito que eu posso ser maior, acredito que eu posso realizar coisas grandes, e eu começo a buscar esse caminho, e eu vou me desenvolvendo gradativamente, vou melhorando, desenvolvendo competências, habilidades, vou sendo promovido, vou crescendo o meu negócio, e quando eu olho, eu consigo chegar aqui, e pode ser que eu não chegue na casa de 1 milhão, mas chegue na casa de 800 mil, isso já não foi bom? Sim, foi muito melhor, porque eu estava querendo chegar no 300, mas o importante não é a casa de 1 milhão, a casa de 2 milhões, de 800 mil, o importante é quem eu me tornei para chegar aqui, as competências que eu desenvolvi, quem eu me tornei para ter um resultado como esse, porque pode dar um terremoto, a casa de 1 milhão cair, se eu sou uma pessoa que consegue ter uma casa de 1 milhão, eu consigo ter outra, eu custo os caminhos novamente, porque eu sou a pessoa, eu tenho as crenças, as competências, as habilidades, as estratégias para fazer isso acontecer, e aí eu custo os caminhos e realizo, mas o importante não é a casa de 1 milhão, 2 milhões, não é isso que é importante, é quem eu sou, o importante é quem você é, e não quem você tem, quem você é que define o seu caráter, o que você realiza, aonde você consegue chegar na vida, então se você quer ter sucesso, quer realizar coisas grandes, você precisa começar a elevar os seus padrões, por que não você ser o melhor que você pode ser na sua área de atuação profissional, por que não a sua empresa ser a maior do Brasil, por que não, eu quando me formei em coach, eu fui mandado embora, e o que eu buscava, a minha meta, o meu objetivo, o meu padrão era baixo como coach, e o que eu buscava era me sustentar, eu tinha que arrumar clientes, conseguir clientes, para eu conseguir pagar as minhas contas, eu tinha filho pequeno, pagava aluguel, e qual era o máximo que eu conseguia ter? O dinheiro exato para pagar as minhas contas, só que a partir do momento que eu entendi isso, comecei a elevar os meus padrões, comecei a buscar coisas grandes, comecei a falar assim, por que não ser um dos maiores do Brasil? Por que não? Por que não estudar, fazer o que eles fazem, ver quais são suas estratégias, como eles fizeram para chegar lá, o que eles estudaram, como eles se relacionam, e buscar os caminhos, eu comecei a buscar, eu comecei a me ver de uma forma maior, estar entre os grandes, realizando coisas grandes, e aí por causa desses padrões elevados, eu comecei a ter novas atitudes, novos comportamentos, e hoje eu me tornei um dos maiores com outros do Brasil, o meu seminário de inteligência emocional é um dos maiores do Brasil, com mais de 300 pessoas, já tive de palco com Érico Rocha, Rodrigo Cardoso, Jerônimo Tero, Bruno Juriani, Wilton Neto, Márcio Vaz, grandes nomes do desenvolvimento humano, empreendedorismo digital do Brasil, do Brasil, para que eu conseguisse ter esse resultado, eu precisei me ver de uma forma diferente, elevar os meus padrões e ter metas objetivas, metas ousadas, metas grandes para a minha vida, então se você quer começar a realizar coisas grandes, você precisa elevar os seus padrões, e saber que você é capaz sim, de realizar coisas grandes, se você eliminar as crenças, as convicções que fazem com que você acredite pequeno, agora se eu falo para você, se eu estou falando para você, por que não ter uma casa de um milhão, por que não ser um dos maiores do Brasil, e algo na tua mente já começa a falar assim, ah, isso é besteira, eu não consigo chegar lá, isso não é para mim, ele não sabe quem eu sou, não sabe como é a minha vida, não tive a oportunidade de estudar, qualquer coisa que esteja falando aí, já são os padrões, os nossos padrões que estão muito baixos, e se eu não passar por cima dessas crenças, convicções, esse padrão muito baixo, e começar a acreditar sim, que eu posso ser alguém maior, que eu posso realizar coisas maiores, e começar a buscar isso para mim, eu não vou sair do lugar, eu não vou realizar coisas grandes, eu não vou ser motivo de orgulho para a minha família, eu não vou deixar um legado para os meus filhos, agora se você elevar os seus padrões, falar assim, não, eu vou buscar ser o melhor que eu posso ser, eu vou buscar ser o melhor cristão que eu posso ser, o melhor pai que eu posso ser, o melhor profissional, o melhor empreendedor, e começar a elevar, e jogar os seus padrões lá para cima, você começa a ter novos resultados, então, se você aplicar esse princípio de sucesso na tua vida, você começa a ter esses novos resultados, os próximos princípios que eu vou compartilhar com você, é necessário para que dê certo, que você eleve os seus padrões, para que o que eu venha falar em seguida, venha fazer sentido para você, então se você gostou desse vídeo, gostou aí da dica que eu te dei da sacada, desse princípio de sucesso, deixe um comentário, deixe o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você está achando dos vídeos, se isso está servido para você, se está sendo útil, eu fico muito feliz quando você comenta, porque é o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos, eu leio cada comentário, eu respondo na medida do possível cada comentário, e quando eu vejo um comentário da pessoa falando, poxa, isso está me ajudando, está fazendo eu mudar a minha mentalidade, ter novos resultados, é isso que me incentiva a continuar fazendo, porque isso é uma missão de vida, no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei qual era a minha missão, minha missão é fazer as pessoas serem o melhor que elas podem ser, e quando uma pessoa comenta e fala, poxa, eu estou buscando isso para mim, eu sinto que eu estou cumprindo com a minha missão, então eu te agradeço por você ter vindo até aqui, se você quer receber a série de vídeos, então clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, nesse post aqui, nesse vídeo, e vai estar escrito em algum lugar, você clica, coloca o seu nome e-mail, você vai passar a receber, você vai passar a receber esses vídeos no seu e-mail, então aproveita e se inscreve no meu canal, se você estiver no YouTube, assistir esse vídeo no YouTube, vai ter algum link aqui, algum ícone para você clicar, e se inscrever no meu canal, para você receber os vídeos, toda vez que eu mandar um vídeo novo, então eu te agradeço, então dá um curtir aí, dá um curtir, deixa o seu comentário, e se inscreve para receber os meus e-mails, te desejo muito sucesso, um forte abraço!